Yeah, ela adora Aura Mugli, o Pandora Perde música, perde imagens Se deixar não vai embora Ganha de agredir o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens O sereiro que é a sua favor Você precisa ver tudo, eu vou enxergar E isso é o que você quer ver Você já tá em boa, você já tá em boa Você já tá em boa, você já tá em boa Pra você protestar sua nova menina Você tem fome, anda e sem erguer Mas você se unica, freguesa de lição Você tem banho sobre nada No carro você é um minhoco da frente Eu tô luta com essa postura Até ela bota e o olho é diferente Mas fica maluca quando eu dou a fita O mano dos D.M. tem balu Não tem que entrar um brilhante ao louco com fita Porque na minha tropa só tá Oh yeah, ela quer, ela dá Aura Mugli, o Pandora Perde música, perde imagens Se deixar não vai embora Ganha de agredir o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens O sereiro que é a sua favor Ela quer, ela adora Aura Mugli, o Pandora Perde música, perde imagens Se deixar não vai embora Cunha de agredir o fibra Olha essa matéria de fita De todas as maquiagens O sereiro que é a sua favor Muita calma, relaxa Que o papai tá na casa Muita calma, relaxa Que o papai tá na casa É bingolada, petada No grelho das taradas É bingolada, petada No grelho das taradas Bingolada, petada, petada No grelho das taradas É bingolada, meladora Aura Mugli, o Pandora Perde música, perde imagens Se deixar não vai embora Ganha de agredir o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens O sereiro que é a sua favor Você é a sua favor Cunha de agredir o fibra Desaqueci pra vestir Que eu faço o dinheiro pra vestir Depois desse choque nós vamos no bralho Pra você poder estar sua nova melissa Super frio anda e se meia aqui Mas você se hume que é pra você atirar Se meia paga, eu soube na bela No carro do céu, no meu corpo da frente Eu tô muito com essa postura que eu tô Uma trilha diferente Mas fica maluca quando eu dou a fita O mano dos dele tem baluca Deca, droga, limpa, louco com fita Porque na metrópula só tá raro Ela quer, ela dá Aura Mugli, o Pandora Perde música, perde imagens Se deixar não vai embora Ganha de agredir o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens O sereiro que é a sua favor Ela quer, ela demora Aura Mugli, o Pandora Perde música, perde imagens Se deixar não vai embora Ganha de agredir o fibra Olha essa marquinha de fita Mas perde fita de todas as maquiagens O sereiro que é a sua favor Do mundo, eu fumo com dinheiro Foi muita calma, relaxa Que o papai tá na casa Muita calma, relaxa Que o papai tá na casa É bingolada, petada No grelho das taradas É bingolada, petada No grelho das taradas É bingolada, petada No grelho das taradas É bingolada, petada É bingolada, petada No grelho das taradas Pintolada, petada Pintolada, petada Pintolada, petada No grelho das taradas Pintolada, petada Pintolada, petada Pintolada, petada Pintolada, petada No grelho das taradas E aí DJ Jeff de PL Tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Esse é o DJ Jeff e o moleque é boladão Boladão